O Clube Tigres da Universidade Autônoma de Nuevo Leão é considerado a sexta equipe mais vitoriosa da Liga Mexicana, ficando atrás apenas do Pumas, Cruz Azul, Toluca, Chivas e do América. O Tigres tem suas origens no Clube Desportivo Nuevo Leão, que foi fundado em 1957 e era conhecido como Jabatos. Em 1960, os Jabatos deixam de existir por causa de problemas financeiros, e então a sua administração passa para a Universidade Autônoma. Por duas temporadas, essa versão do Tigres permaneceu na Série B, o que levou os seus investidores a buscar mais recursos. Após esse processo, em 1967, o clube estreou oficialmente no futebol mexicano, como Clube Desportivo Tigres da Universidade Autônoma de Nuevo Leão, e na sua primeira partida foi derrotada por 4 a 0, pelo Ciudad Madeira. Nesse mesmo ano, foi inaugurado o Estádio Universitário, a Casa do Tigres. O El Vucan, como também é conhecido, está localizado no município de San Nicolas de Los Garza, no estado de Nuevo Leão. O seu principal rival é o Monte Rei, com quem ele disputa o clássico Regi Montano. Ao todo, foram realizados 124 partidas, e o Tigres se mantém na frente, com 44 vitórias contra 41 do seu rival. Durante a década de 70, o Tigres chega à elite do futebol mexicano, e já na sua primeira temporada, conquista a Copa do México, ao derrotar o América na final por 3 a 2, no agregado. O principal jogador da conquista foi Alfredo Ramírez, artilheiro da competição com 9 gols. Na temporada 1977-78, veio o primeiro título da Liga Nacional, ao vencer o Pumas na grande final, por 2 a 0. A conquista veio sob o comando do uruguaio Carlos Miloc, o El Tanque, e com atuações de destaque de Thomas Boy, do peruano Jerônimo Barbadillo, e do uruguaio Walter Mantegaza. Depois de bater na trava nas temporadas seguintes, e ainda sob o comando de Miloc, na temporada 1981-82, o Tigres voltava a ser campeão nacional. Dessa vez, o título foi decidido nos pênaltis contra o Atlante Futebol Clube. Depois dessa conquista, o Tigres só voltaria a conquistar um título na temporada 1995-96, quando derrota o Atlas na final por 1 a 0 e conquista a Copa do México. Como nada é fácil na vida do Tigres, nessa mesma temporada, a equipe cai para a segunda divisão. Diante de tantos problemas econômicos, a Universidade Autônoma de Novo Leão decide buscar o apoio da iniciativa privada. Assim, nasceu a Sinergia Desportiva SA, empresa apoiada pela multinacional Cemex, que iria administrar o clube. Em 1997, sob nova administração, o clube voltava à elite nacional. Mesmo tendo bons jogadores em seu elenco, como Luiz Hernandes, Javier Saavedra, Claudio Nunes, entre outros, a equipe demorou para engrenar e voltar a conquistar algum título. Nas temporadas de 2005 e 2006, o Tigres conquista a extinta Interliga. Essa competição substituía a pré-libertadores e classificava o campeão e o vice-campeão para a Copa Libertadores da América. Na Libertadores de 2005, o Tigres enfrentou na fase de grupo o Aliança Lima, o Caracas e o Banfield, da Argentina. Nas oitavas, conseguiu eliminar o então campeão, Once Caldas, e acabou sendo derrotado nas quartas, pelo São Paulo, que acabaria se tornando campeão daquele torneio. Na edição de 2006, o clube enfrentou na fase de grupos o Corinthians, Universidade Católica e o Deportivo Cali. O clube conseguiu chegar até as oitavas, quando foi eliminado pelo Libertado Paraguai. O principal jogador da equipe nesse período era o argentino Walter Gaitan. Na temporada de 2009, o Tigres conquista o seu primeiro título internacional, a Superliga Norte-Americana. Essa competição reunia equipes dos Estados Unidos, Canadá e México, e dava o título de campeão da América do Norte. A conquista veio na vitória de 4x3, nas cobranças de pênalti contra o Chicago Fire. A partir do ano de 2010, o clube começava a se estruturar, para o que viria a ser a sua década de ouro. O primeiro passo foi a contratação do técnico brasileiro, Ricardo Ferretti, e do meio-campista argentino, Damian Alvarez, e do zagueiro brasileiro, Anselmo Vendreschovski Jr. Já em 2011, essa reformulação deu resultado, e o Tigre voltava a ser campeão mexicano, derrotando o Santos Laguna na final, por 4x1 no agregado. Em 2012, o clube voltava a Libertadores, mas foi eliminado na primeira fase, pela União Espanhola do Chile. Em 2014, o clube conquista sua terceira Copa do México, vencendo o Alebridges de Oaxaca, por 3x0 na grande final. A equipe foi vice-campeã do Nacional daquele ano, o que garantiu seu retorno a Libertadores. Para a disputa do torneio, o clube buscou se reforçar, e trouxe o goleiro argentino Manuel Guzmán, o meio-campista uruguaio Egídio Arevalo, e os atacantes Jo Fregueron e Rafael Sobbs. Na Libertadores de 2015, o Tigres caiu no grupo 6, que tinha o River Plate, Juan Aurich e o San José. A equipe não teve dificuldades, e se classificou em primeiro lugar. Na sequência, eliminou a Universidade de Sucre nas oitavas, o Emelec nas quartas e o Internacional na semi. Assim, o Tigres chegava pela primeira vez em sua história à final da Libertadores, e se tornava o terceiro clube mexicano a realizar esse feito. O adversário na grande final seria o River Plate. Depois de um 0x0 em casa, a equipe não conseguiu segurar os argentinos, e perderam o segundo jogo por 3x0 jogando na Argentina. Ainda na temporada de 2015, com a chegada do francês André Pierre Gignac e do mexicano Javier Aquino, o Tigres se consagra campeão mexicano, derrotando o Pumas na grande final. O clube ainda veio a conquistar a Liga Nacional de 2016, 2017 e 2019. Na temporada de 2020, o clube conquista a sua primeira Liga dos Campeões da CONCACAF, ao derrotar o Los Angeles FC por 2x1, com gols de Gignac e Hugo Ayala. A conquista deu direito ao clube de disputar o Mundial de Clubes da FIFA, pela primeira vez em sua história. Na primeira partida do Mundial, a equipe derrotou o Yusun Hyundai, com dois gols do francês Gignac. Na semifinal, a equipe eliminou Palmeiras, com mais um gol de Gignac. Ao vencer a partida, o Tigres se torna a primeira equipe mexicana a chegar na final do Mundial de Clubes. O adversário na final será o poderoso Bayern de Munique. A partida será muito difícil para os mexicanos, mas caso vença, será um feito histórico. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.